No momento atual, eu vejo as pessoas sentindo muita ansiedade, muita angústia. E eu entendo que isso vem acontecendo pela quantidade de informação que a gente vem recebendo. E os valores que estão sendo invertidos em função disso. Então, existe uma necessidade muito grande de trazer calmaria, de trazer segurança, bem-estar. Mais verdade para a vida, mais significado. E eu vejo na arte, na arquitetura e no design um papel fundamental para trazer tudo isso para as pessoas. Então, eu fui me inspirar nas minhas percepções sobre o que as pessoas estão sentindo, sobre o que eu estou sentindo em relação a isso nesse momento. O principal elemento que eu fui buscar para trazer todos esses sentimentos aqui para o espaço foram a nossa conexão com as nossas memórias. Então, não só as memórias do passado, mas também o estar presente no agora, o que a gente vai manifestar para o futuro. E essa união de memórias do passado, presente e futuro, que criam esse nosso relicário de memórias. E eu quis trazer para as pessoas mergulharem nesse relicário elementos sensoriais aqui, dentro da iluminação, nas cores, nas texturas, nas formas. E a natureza foi a minha principal inspiração para trazer essa atmosfera sensorial que leva você a olhar para dentro, revisitar essas memórias. E quando a gente revisita essas memórias, é inevitável a calmaria, a tranquilidade. Então, eu acho que o original é isso, é trazer verdade, trazer significado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto